I give you my heart Pronto pessoal Começou aqui a partida Eu estou aqui sozinha Porque É melhor Eu também nunca joguei uma partida sozinha Foi o primeiro que eu ganhei Que eu participei quer dizer eu perdi Eu preciso de 5 Para proteger o baú É importante Para proteger o baú Vamos lá Deixa eu ver se tem alguém Não tem ninguém Olha Oi cara Deixa eu proteger minha cama Acho que com certeza vai ter que estar Vim aqui na minha base Olha ele também está protegendo Ele é esperto ele é esperto Eu vou Eu vou pegar lá de arranjo Que é importante Vai Tem que pegar assim Aqui 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 Ae Pedi 6 Acho que já dá para comprar alguma coisa Armo Não Dá para comprar Para que Eu não tenho ouro Tá Já tenho espada É o que eu preciso Vamos pegar mais bloco Tá bom Tá bom Protege assim O verde está lá né Protege na caminha Eu vou Eu vou Ele está com o que Ele está com o que Nossa Eu não sei Eu não sei quem é Mas deve ser algum player Hum Acho que é uma cor Não sei Não sei muito bem de inglês Nossa O último bloco sumiu Eu vou lá de novo Vou pegar Vou pegar aqui Vamos lá Não tem ninguém Acho que o amarelo está indo lá Acho que o amarelo vai lá Tá Vamos voltar para a base Eu nunca ganhei Eu acho que eu não vou conseguir Ganhar Ele aqui Vamos juntar Eu quero pegar Se ele vem aqui eu vou pegar Amarelo foi eliminado Olha aí Olha aí Armon Olha eu vou Eu vou guardar minhas coisas Eu vou tentar ser amarelo Vou guardar os blocos Aqui Eu vou ali Em modo de paz Eu vou com tudo Eu vou com tudo Vou dar para ele Vamos ver o que ele faz Parece que ele me atacava Eu vou para cima Ele já está ligado mesmo Hum Eu vou ali para o meio Tá bom Tem um menino? Tem Tá com medo? Eu vou aproveitar a ponte do que o... Que o... Que o... Nossa, olha a ponte mais Meu Deus Eu quase caí com essa ponte Como o cara consegue ir correndo? Vamos pegar já Esmeralda E a gente já upa as coisas Já pega... Já pega a espada Diamante Fica... But look Dois Fica... Vamos ficar com a espada na mão Se alguém está vindo nos atacar Tá... Peguei Vamos subir aqui na torre Vamos tentar sair daqui Como eu sou bom no parkour Vou acertar Falei? Eu não vou matar ele O cara está me dando O louco Valeu, valeu, cara Eu não vou derrubar ele Eles iriam muito desonesto Ele... Ele não está na base Ele está no... Tá, gente Eu botei Só dei um cortinho aqui rápido Olha o que o cara está fazendo Ele está me dando Ele está me dando Eu já sei O que eu vou fazer Eu vou... Guardar isso daqui E vou dar isso para ele Mas... Cadê ele? Vamos dar uma base dele? Não! Não! Eu caí com as esmeraldas Eu sou muito burro Meu Deus, eu sou muito burro Nossa, que bom que ele me deu Peraí, eu vou pegar lá a picareta, gente E vou... Na base dele Quanto que é... Não é difícil Vai ser difícil Lógico Não... Toma aверhe... Nossa, o cara é muito, gente Peraí, deixa eu guardar aqui Não! Vou de novo Ele tá com medo, será que eu... Será que eu... Será que eu... Será que eu... O azul foi eliminado Louco, vão pegar mais Vamos colocar mais O que o cara tá fazendo? Ele não tá vendo Eu não vou atacar Meu Deus Ah, só são dois blocos Tesouro destruído Destruindo meu tesouro Ai meu Deus, meu Deus Sai, sai, sai Ah, não consegui Tá, mas gente, esse vídeo vai ficando por aqui Até mais Quem gostou do vídeo Eu trolando, cara Deixa eu ver Eita, morri Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud